Olá pessoal, estamos aqui de novo. Mas calma, quem é você aí? Você é o cara, sabe tudo de produção de vídeo, sabe tudo de edição, sabe tudo de iluminação, sabe tudo de gravação de vídeo, de áudio. Desculpa, mas esse vídeo não é pra você. Você volta aqui, ô recruta! Você não sabe nada! Você tá começando agora, você é que nem o tiozão dinossauro aqui. Começando agora e tá querendo aprender. Não tem aqueles equipamentos top, pica das galáxias. Só com seu equipamentozinho humilde aí, porque é pobre que nem não. É pobre que nem eu. Esse vídeo é pra você mesmo. É pra você. Esse daqui é o BlackNetTech. Canal de vídeo para youtuber iniciantes. Eu vou mostrar formas de baixo custo para a produção de vídeos de ótima qualidade. Qualidade aceitável, decente pelo menos. E aqui já vai a minha primeira dica. No meu primeiro vídeo, você pode verificar aí, no primeiro vídeo do canal, eu não me atentei para posicionamento de câmara, para enquadramento e ficou aquelas tarja preta laterais. Rorosa! Ficou uma bosta! Se atente para isso, não vai fazer isso também. Pode ver agora que eu aprendi com o meu erro, hein? E a segunda dica é sobre programas de edição. É, meu notebook é humilde, né? Não tem aquela placa de vídeo fantástica. Não tem aquele memória infinita. Não tem aquele processador top de linha, mas é só um i5 de terceira geração e com 6GB de RAM. É um computadorzinho, assim, bem básico, né? Um notch básico para começar, afinal, que nem eu disse, é para iniciante. E o que eu estou fazendo, eu estou fazendo é nele. E por ser pobre, com notebook e humilde, né? Eu tive que correr atrás de uns programas de edição que convenha, que fosse interessante para mim. Eu pesquisei aí a respeito de uns programas de edição e eu fiquei sabendo de um tal de Da Vinci Resolve! Resolve! Resolve, mas não resolve muito, não. Porque é muito pesadão, é grátis. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Mas só que embaçado, né? O bagulho é só para o computador da NASA, porque meu bichinho quase não abriu o programa, ainda mais trabalhar com ele. E todo mundo aí é o programa de edição top. Diz que está todo mundo migrando para o Da Vinci Resolve, porque você resolve vídeo, você resolve áudio, você resolve efeito especial. Mas para quem tem aquele equipamento pica das galáxias lá que eu falei, não é para o Nathzinho humilde não. Então, não serviu para mim. Pois bem, aí o outro que eu vi, que achei interessante, é para PC fraco, PC humilde e é grátis. Daí eu fui para o tal do AVS. O AVS é legal, ele roda, o meu humildezinho aqui rodou o AVS. Eu fiz até o primeiro vídeo nele e tal, mas como você viu lá, por ele ser gratuito, tinha aquela macona d'água assim, bem no meio da cara e aí não lascou tudo, né? Qual é o bagulho feio para cacete? Não, agora é, então o negócio é o seguinte, também esse daí não serviu muito para mim, não. Vamos ver o outro aí. Finalmente, então, usei o tal de animótica. É bem intuitivo, eu não sei porcaria nenhuma de mexer com esse tipo de programa. No entanto, ele é bem intuitivo e eu consegui fazer umas graças nele, eu consegui fazer uns efeitos, uns textos animados. É interessante, eu recomendo. Eu também, ele roda em PC fraco, ele é grátis e quanto a marca d'água, ela é bem assim, fica escondidinha, ali não atrapalha em nada o seu vídeo. Eu recomendo, é animótica. Experimente para você ver. É fácil de mexer, hein? Faz a experiência e depois me dá um retorno aqui. E no que diz respeito a câmera de vídeo, não precisa gastar uma fortuna não. Você viu o comparativo que eu fiz no meu vídeo lá, Cybershot Samsung J5? O meu Galaxy 5, ele é antigão, mas ele tem bastante recurso, tem uma qualidade decente para o meu gosto, né? E de repente é só o que você precisa para você ter um vídeo de uma qualidade decente, ele tem vários recursos. O interessante é você saber usar o equipamento que você tem. Se você souber usar, você vai tirar muita coisa dele. É isso aí. Ele só deixou um pouco a desejar no que se refere a captação de som, mas daí você resolve com um microfonezinho de lapela, que é barato e não vai fazer muita... No seu bolso não vai pesar tanto assim. Então é isso aí. Você usa um Samsung J5 antigo, 200 conto, você compra aí no MercadoLir, coloca um microfonezinho de lapela, aprende a trabalhar com o gravador dele e você vai ter um excelente câmera de filmagem aí, para você usar nesse seu começo de vida aí, youtuber. E no que diz respeito à iluminação, eu estava rodando pela casa aqui, achei um abajur velho jogado ali, eu tirei aquela cúpula dele e improvisei aqui. E está sendo a minha iluminação, não tive que gastar dinheiro comprando aqueles equipamentos top, nem nada, está servindo para mim aqui. Estava aqui jogado, é aquele negócio que eu falei, usando o que tem, quanto menos gastar, melhor. E no que diz respeito àquele negócio, iluminação de três pontos, aquele negócio funciona mesmo, viu? Eu acertei meio que na cagada aqui, porque tenho a iluminação da janela, tenho a iluminação dele aqui do lado e tenho a iluminação da janela do corredor ali. Então, sem querer, eu estou conseguindo aqui a iluminação de três pontos. Então, falado aqui, é a iluminação especial dos top. Não fala à toa não, funciona o bagulho, experimenta. Experimenta que você não vai perder nada com isso. Outra coisa que eu não posso deixar de falar aqui é com respeito ao tripé. Sabe aqueles tripézinhos pequenininhos assim? É desse daí que eu vou colocar na edição aí. É, o da minha mulher estava dando sopa aqui. Eu falei, é, não está usando? Não, é, ué. Vou usar, é, eu também. Eu peguei. E esse tripé aqui é da hora, mano. Porque dá para você colocar o seu celular, dá para colocar também a câmera, CyberShot, e é baratinho. Descola uns dois aí e tenha, porque não vai se arrepender não. Você vai precisar usar e vai usar bem. Ah, não. É a outra dica, é a dicazinha do tripé. Tenha, tenha, porque você vai precisar. Outra coisa que eu cheguei, peguei e comprei um cartão de memória de trocentos gigas aí, que, moleque, vai precisar de muita memória. Eu estou usando um cartãozinho de dois gigas, que já estava já no meu celular, e ele tem espaço mais do que suficiente para me gravar os meus vídeos, que tem uma média de duração, assim, de uns dez minutos. Cartãozinho de dois gigas. Já era. Depois você joga tudo no computador e o espaço já está renovado para você gravar o próximo vídeo. Então, é outra dica aí, cartão SD. Não precisa se preocupar em comprar aqueles gigantescos, não. Sabe outra coisa que eu descobri, que eu nem sabia que existia? Um tal de vinheta pronta e grátis. Você ia saber que tinha isso daí? Eu não sabia. Então, o negócio é o seguinte. Corre atrás desse bagulho aí. É a vinheta, o site que tem as vinheta prontas lá, tudo editável. Gratuito. Você baixa, não trabalha menos para você fazer. É lógico que mais para frente você vai aprender a fazer as suas próprias vinhetas do zero. Mas, para começar, essa vinheta editável aí é uma mão na roda, hein? Dá uma olhadinha lá também, dá uma pesquisada aí. Não está dando para ver aqui, mas minha televisão sabe que está parada o quê? Está parada naquele site lá, Escola de Youtuber. Tem umas dicas muito interessantes nesse canal aí. E eu assisto sempre ali para ver o que dá para me aprender. E vou já aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Deixe também bastante comentário aqui, isso me ajuda bastante. E um dos... já tem inscrito já. É um, mas tem. E ele falou que eu chego, me despeço e depois fico enrolando e não acabo o vídeo. Então, é isso aí. Até mais, até o próximo vídeo. Que tem que ser, no mínimo, igual ou melhor do que esse. Falou, pessoal. Um abraço.